E tá tudo relacionado, né? A gente falou agora há pouco da população quilombola, agora falando um pouquinho sobre esses ODSs. E um dos pontos centrais aí é você valorizar os povos originários que nos ajudam a cuidar do meio ambiente. E agora a gente tem uma participação super especial aqui no Nova Manhã, diretamente do Acre, do jornalista correspondente da TV chinesa CGTN no Brasil, colunista do Mesa Pra Dois, meu parceiro no Mesa Pra Dois, no Descobertas do Cabral, que é o Paulo Cabral. Tá fazendo o que aí e de onde exatamente você fala, Paulo? Bom dia pra você. Bom dia, Michelle. Aqui mais cedinho ainda que eu tô no Acre, duas horas antes aí do Dourar de Brasília, né? E tô numa aldeia puianal, é pena que no escuro assim eu não consigo mostrar pra vocês lá fora, mas que céu estrelado que tá aqui nesse Acre agora. Eu tô aqui perto do município de Mâncio Lima, também perto de Cruzeiro do Sul, né? Já distante, um tanto, 600 quilômetros mais ou menos da capital, Rio Branco. E tô aqui numa comunidade dos indígenas do povo puianaua, com um grupo organizado pelo Creators Academy Brasil, de 70 influencers, criadores de conteúdo, alguns artistas também, que foram trazidos pra cá pra ter esse contato com a Amazônia, com o povo puianaua. E a ideia por trás do projeto é a seguinte, pra proteger a Amazônia, pra entender a importância da Amazônia, precisa vir pra cá, precisa sentir a floresta, enfim, a gente nas cidades ouve muito, como a gente tava falando, vocês falavam agora dos objetivos de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente, mas a ideia do Creators Academy, desse projeto, é que entender a Amazônia tem que ser sentir a Amazônia. E a ideia, então, é trazer essas pessoas pra cá, pra que, a partir dessa percepção, a partir dessa sensação, esses temas ligados a mudanças climáticas, ligados aos povos originários, ligados à preservação da natureza, entrem nos conteúdos que são criados em diversas áreas. Não é só gente de meio ambiente, de mudanças climáticas, de ciência, que trabalha com isso, tá por aqui, mas artistas influenciadores de todas as áreas. Inconsapiência, por exemplo, tá aqui participando desse projeto, Natália Cury, também, né, influenciadora aí da área de poupança, muito conhecida, e também o Ivan Baron, que talvez vocês lembrem, aquela pessoa com deficiência que subiu a rampa com o presidente Lula, na posse, no Planalto, esse ano, né, com um dos representantes da sociedade civil, tá aqui com a gente, inclusive, eu bati um papinho com ele mais cedo, né, perguntando como é que foi a experiência, acho que a gente tá com o áudio do Ivan Baron aí, né, Michele? Temos, temos sim, vamos ouvir. Vamos ouvir? E aí, o que você tá achando da experiência, Ivan? Tá sendo incrível, tá, tô furando totalmente minha bolha, porque eu sou um jovem de cidade urbana, mas a gente precisa, né, se aprofundar nesse contexto de floresta amazônica, e principalmente do respeito aos povos originários. É interessante como o Ivan fala, essa coisa de furar a nossa bolha, né, porque, de fato, é outro lugar, é outra cultura, é outra maneira de se relacionar, e o povo puyanaua tá num processo muito importante de reconstrução. Sabe que aqui no Acre tem diversos povos indígenas que foram completamente dispersados nas chamadas correrias nos anos 20 e 30, que foi quando os seringais começaram a se desenvolver por aqui, e aí seringueiros, muitas vezes armados pelos coronéis da época aqui, expulsaram os indígenas de suas regiões, os dispersaram completamente, eles acabaram abandonando essa identidade indígena, porque era algo muito perigoso na época, eles eram atacados por isso, não podiam falar os seus idiomas, e se dispersaram completamente. Aí, a partir dos anos 80, alguns desses povos aqui do Acre começaram a novamente se reunir, a conseguir voltar a esse povo, buscar suas tradições, então, por exemplo, os Iauanaua, os puyanaua aqui que tem, o xananaua, e até pra vocês verem, você vê que tem sempre esse sufixo awa, né, Iauanaua, puyanaua, xananaua, esse awa quer dizer povo em Acre, então, por exemplo, os puyanaua aqui são o povo do sapo, liderados aqui pelo cacique Joel, buscando suas tradições, buscando sua cultura, e a gente aqui com o pessoal do Creators Academy acompanhando isso, tá muito bom, ontem teve uma cantoria aqui, Michele, tão linda, assim, do pessoal cantando, cantos puyanaua, os instrumentos deles, também uma cerimônia de ayahuasca, uso de rapé, as medicinas tradicionais aqui dos puyanaua, olha, quem tiver a oportunidade de vir, conhecer algum desses povos indígenas aqui no Acre, eles fazem festivais todos os anos, para que as pessoas possam vir de fora e conhecer e compartilhar desses conhecimentos, eu diria que é uma oportunidade muito interessante, muito importante, só para repetir, para conseguir entender a Amazônia e a importância de proteger a Amazônia, é muito importante vir aqui, sentir a Amazônia, sentir esse calor, ouvir esse barulhinho daqui, ver o tanto animal aqui em volta de mim, conseguir perceber os sapos, os grilhinhos, olhando para cima ali fora dessa tenda, onde eu estou, aquele céuzão muito estrelado, olha, gente, quem puder, não deixe de vir para a Amazônia, eu concordo com o pessoal daqui, que é o jeito de proteger é sentir a floresta. É isso, e o Paulo Cabral, que madrugou, vai ver o nascer do sol hoje aí em Noac, agora você falou, sentir o calor, e essa blusa é blusa de lã que você está? Está frio aí, Cabral? Esse aqui é um poncho, na verdade, deixa eu ver se eu consigo mostrar, que eu trouxe de Honduras um tempo atrás, adoro ponchos assim, e fica um friozinho bom de madrugada, eu falei do calor, eu estou com esse poncho, não é meio absurdo, mas é que assim, durante o dia a gente chega no fim. Você falou do calor humano, né? Do calor da natureza. Pois é, é, durante o dia chega a 35, 37 graus aqui, à noite aqui na floresta, cai aí para os seus 18, 19, então sim, temos essa variação, eu falei do calor porque a gente passa o dia inteiro no calorzão, mas de madrugada dá essa boa refrescada. É isso, ó, e se você tiver fácil aí, manda para a gente algum vídeo, algum desses sons aí que você falou que rolaram ontem, aí quem sabe a gente fecha o Nova Manhã com essa homenagem, né, e mostrando um pouquinho dessa cultura do povo Puyanaua. Paulo Cabral, se você ainda não ouviu, ouça no Mesa para Dois, inclusive tem no Spotify aí, procura aí Mesa para Dois, Descobertas do Cabral, ele corre esse mundão, esse Brasilzão aí, sempre traz causos, histórias muito interessantes para a gente, sempre com um fundo ali, um aprendizado dele, nosso também, uma reflexão, é muito legal e é muito bom tê-lo aqui também no Nova Manhã. Cabral, boa sorte aí, bom trabalho para você, e boa imersão nessa cultura tão rica que a gente tem aí dos povos originários. Beleza, gente, obrigado e até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Cabral madrugando lá agora, não são nem cinco da manhã, não é? E ele aqui, apostos com a gente. Muito bom, muito bom. Cabral, boa sorte aí, Música 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 Música